Boa tarde a todos e a todas que estão aqui neste momento, 16 horas, pouco antes das 16, você começou um pouquinho mais cedo, hein Valéria? Mas tudo bem, vamos lá. Bem, como a Valéria mencionou, eu tenho um relacionamento histórico com a UBQ, eu estive por um par de vezes em Belo Horizonte, falando sobre esse assunto que nos traz hoje aqui e que é um assunto que vocês vão perceber, é um assunto que me motiva muito, que me deixa muito entusiasmado e é muito importante que vocês que vão me ouvir durante esse período possam compreender um pouco melhor o que é esse tal de pensamento enxuto. Eu vejo algumas pessoas que certamente conhecem bem esse assunto, outras todavia podem requerer uma explicação básica e o meu objetivo é tentar esclarecer de uma maneira bem simples do que se trata e fazer uma relação com o título do evento que foi inspirado, né Valéria, por uma sugestão que uma colega nossa nos deu quando a gente estava fazendo o briefing desse evento. E o Como Será Amanhã, na verdade, eu havia dito para a Valéria pouco antes da gente começar, eu não vou tratar como se fosse uma coisa de previsão, né, ou algo preditivo que pode sugerir, né, com o título Como Será Amanhã. Na verdade, eu falei que eu daria uma mudada no título, então em vez de dizer como será o amanhã, eu prefiro dizer com base no pensamento enxuto, com base nas práticas que a gente chama de práticas enxutas, é como deveria ser ou como deve ser, né, meu ponto de vista, o amanhã. Considerando que o amanhã, né Valéria, a partir do momento que a gente desligar essa live, eu imagino que o que a gente for conversar nessa live seja de inspiração para que as pessoas enxerguem o amanhã como o imediatamente após essa nossa conversa. porque como eu sou entusiasta desse assunto, eu espero que todos aqui presentes, mesmo aqueles que conhecem um pouco dessa filosofia, dessa prática, eles possam, essas pessoas, né, todas possam incorporar esse espírito e nos ajudar a passar por esse momento olhando para frente com essa perspectiva, não só de negócios, né, porque aqui a gente não vai falar de negócios só não, a gente vai falar de vida também, né, porque esse pensamento enxuto, que é uma coisa que eu defendo muito, é algo que mobiliza a gente não apenas do ponto de vista profissional, como muitos já utilizam, já sabem e utilizam, como também do ponto de vista pessoal, que é a melhor forma que eu entendo serve de alavancador, né, para o conceito e para a prática, tá bom? Então vamos lá. Como será o amanhã? Não, como deve ser o amanhã a partir daquilo que a gente entende ser o pensamento Lean ou a prática Lean, né, Lean é a forma, né, é a expressão inglesa que significa o tal do pensamento enxuto. Então, para a gente poder começar de um mesmo entendimento, eu vou procurar explicar, e aqueles que têm um pouco de experiência no assunto, me perdoem, mas como tem gente que certamente não conhece, eu vou ter de ser um pouquinho didático demais, mas mesmo vocês que conhecem, vocês vão perceber que os exemplos que eu trouxe para cá, são exemplos reflexivos, né, são coisas que talvez vocês, mesmo com a sua experiência em pensamento enxuto Lean, talvez não tivessem interpretado a realidade que nós estamos vivendo dessa forma, tá bom? Então vou lá, começar a falar a respeito desse negócio chamado pensamento enxuto. E por que que, na verdade, eu procurei trocar essa perspectiva de como será o amanhã, como se fosse algo preditivo, ou como se fosse uma previsão, por uma coisa mais orientativa, tá? Porque uma das prerrogativas dessa nossa conversa é que a gente tenha uma ação sobre o que a gente vai conversar aqui, tá? Então eu espero, de fato, que vocês saiam daqui municiados de elementos que possam fazer com que vocês incorporem isso no seu pensamento, na sua prática, e enxerguem essa realidade que é a realidade que nós estamos a enfrentar e que vamos enfrentar, né, com a dura realidade, não podemos negar, né, de uma maneira mais fortalecida. E esse pensamento vai ajudar vocês a enxergar isso dessa maneira, tá bom? Bom, vamos lá. Considerando-se, então, que eu não vou fazer previsões, eu vou começar a especificar para vocês de que maneira normalmente as pessoas enxergam esse conceito de Lean, que, aliás, tem sido resgatado, né, em função de algumas metodologias que têm sido trazidas, metodologias ditas, metodologias contemporâneas de gestão de projetos, e que sempre fazem referência ao Lean, né, e por fazer referência ao Lean, é como um elemento, né, dessas metodologias, às vezes não trazem aquilo que é a essência, tá? E eu vou procurar explicar essa essência, mesmo para aqueles que conhecem essas metodologias e fazem uso do Lean como referência, e eu vou procurar explicar essa essência, que é fundamental para que vocês possam incorporar isso no seu dia a dia. Lean, né, é uma palavra que, como o próprio título do webinar sugere, tem a ver com pensamento ou práticas enxutas. Enxutas em que sentido, né? Vamos lá. O Lean, como filosofia ou prática, ele se origina, né, razão pela qual a gente discute esse assunto aqui há algum tempo, né, Valéria? Porque na época eu, representando a Toyota, fazia uso disso no dia a dia da empresa. É uma prática que se originou lá atrás, no Japão, num período de pós-guerra, em que o país, que nunca foi um país rico em recursos naturais, precisou se virar nos 30 para se reerguer diante do colapso pós-guerra, tá? E aí, Toyota, principalmente, né, como empresa de ponta, pensando a respeito de algumas alternativas para poder sobreviver e fazer com que o país crescesse do ponto de vista econômico, desenvolveu, né, a forma de trabalho, baseado nisso que a gente chama de pensamento enxuto, e que alguns conhecem, né, porque já ouviram falar, principalmente pessoas que estudam em cursos de gestão, em cursos de engenharia, já ouviram falar, né, por exemplo, da prática de just-in-time, né, que é você entregar o produto ou o serviço certo, com o nível de qualidade percebido, né, pelo cliente, no momento certo, né, de forma a você fazer com que o fluxo de trabalho seja um fluxo uniforme, por assim dizer, não haja sobressaltos, não haja excessos, né, por isso que o pensamento enxuto tem a ver com o corte de excessos, com o corte de desperdícios, como muitos de vocês sabem. Então, em função dessa necessidade, desenvolveu-se um sistema de produção, né, começou como um sistema de produção, que se caracteriza por buscar economias, buscar eliminação de desperdícios, fazendo com que produtos e serviços de qualidade elevada cheguem no momento certo, no local certo, da forma certa, tá? Então, isso muitos conhecem conceitualmente como o sistema de just-in-time, que é um sistema, é um método, o Lean é mais do que isso, é uma filosofia, né, por isso que está superior ao método que muitos conhecem, just-in-time. Algumas pessoas também conhecem um pouco de Lean, porque ultimamente têm usado ferramentas associadas ao Lean, como Kanban. Vocês vão perceber que eu vou fazer uso de algumas expressões japonesas, mas que têm sido mais populares, tá? Então, não se sintam constrangidos, porque eu vou tentar explicar, na medida do possível, essas expressões que, por serem japonesas, podem fugir a compreensão de alguns de vocês, tá? Então, Kanban é uma ferramenta, é um artefato que se usa, e hoje muita gente, né, que cuida de projetos tem feito uso do Kanban, basicamente, né, vou tentar ser um pouco rasteiro na explicação do que é Kanban, basicamente para fazer controle de processo, né, por meio de visualização, informação, tá? Então, não sei se vocês já viram alguns quadros nos quais você identifica processo, gargalo, por meio de indicadores, a isso, usualmente, se atribui o nome de Kanban, né, que é uma espécie de controle de processo, por assim dizer. Então, veja, falei de um método que é o just-in-time, falei de uma ferramenta, de um artefato que é o Kanban, tudo isso não é Lean, né, tudo isso são acessórios que se incorporam àquilo que a gente chama de filosofia enxuta, filosofia Lean de trabalho. Então, vamos ver, o que que é isso, já que eu desmistifiquei na primeira vista, né, o que que é, o que que não é o Lean? O Lean é uma filosofia que tem por base um processo muito importante, que é, por assim dizer, a essência dele, que é o famoso, a famosa melhoria contínua de processos, tá? Então, uma das bases daquilo que a gente chama de sistema enxuto, de pensamento enxuto, é a melhoria contínua. Então, você tem que estar imbuído de um espírito de inconformismo, não existe para um cara que pensa enxuto, zona de conforto, não existe aquela expressão, em time que se ganha, não se mexe, muito pelo contrário, vocês vão perceber que em time que se ganha, se mexe sim, com o objetivo de você alcançar melhores resultados e, portanto, desenvolver melhorias contínuas. É assim que conceitualmente começa, né, por filosofia, o famoso pensamento Lean, tá? O pensamento enxuto. Essa melhoria contínua, daqui a pouco eu explico para vocês, ela é usualmente confundida com uma palavra também de origem japonesa chamada kaizen, tá? Mas como eu procurarei explicar para vocês, melhoria contínua não é igual a kaizen. E kaizen não é igual a melhoria contínua. Melhoria contínua é mais do que kaizen, tá? Mas isso eu explico um pouquinho mais adiante. Bom, um outro componente importante nesse sistema, nessa forma de pensar enxuta, são as pessoas, tá? Então, pensando em termos de, quem estuda gestão, sabe que normalmente quando a gente estuda gestão, a gente estuda gestão sob dois pontos de vista. Sob o ponto de vista de processos e sob o ponto de vista de pessoas. Então, a filosofia enxuta do lado de processos, procura processos de melhoria contínua. Do lado de pessoas, procura pessoas capacitadas, pessoas que exercem a sua capacidade principal, que diferenciam o ser humano, que é a sua capacidade de se debruçar sobre um determinado problema e buscar uma solução, né? Ou seja, pessoas pensantes, pessoas que analisam os fatos e com base nesses fatos desenvolvem as tais melhorias contínuas. Portanto, né? Nesse sistema de gestão, né? Ou nessa filosofia de gestão, que é o pensamento enxuto, igualmente há formas de gestão padrão, que sempre enxerga processo de um lado, pessoa de outro, juntando os dois, gerencia-se, né? Uma determinada atividade, um determinado processo, né? Isso não se difere muito, com a diferença de que, tá? Vocês vão perceber, há algumas peculiaridades nesse sistema que fazem com que o processo de melhoria contínua seja estabelecido de uma maneira bem diferenciada, bem típica, tá? E é isso que eu vou procurar explicar para quem não conhece. E, de outro lado, a questão de pessoas também seja manejada de uma maneira muito específica, porque, diferentemente do que muitas vezes nós vemos, não só nas organizações, como na sociedade, pessoas, individualmente, não resolvem absolutamente nada, não desenvolvem absolutamente nenhuma melhoria contínua. É necessário que essas pessoas juntem as suas forças e, principalmente, inteligências para, trabalhando em equipe, conseguirem obter esses resultados por meio do processo de melhoria contínua, tá? Então, a primeira coisa que eu acabei de estabelecer com vocês é que, embora vocês conheçam alguns, né? O sistema Just-in-Time, né? O artefato de Kanban, esses são acessórios perto da filosofia do pensamento enxuto, o Lean, né? Que se baseia, portanto, em melhoria contínua, como processo, e como pessoas pensantes, trabalhando em equipe, do lado das pessoas, dos seres humanos, ok? Muito bem. Do lado de melhoria contínua, como eu falei para vocês, né? Não existe a equivalência pura e simples entre melhoria contínua e Kaizen. Isso é uma... Essa é uma confusão frequente. Mesmo entre estudiosos, as pessoas dizem, a Kaizen é melhoria contínua, a melhoria contínua é e não é, tá? Então, de que forma que se desdobra a melhoria contínua? Primeiro, não existe como você melhorar continuamente um processo se você não estabelece uma meta superior, um desafio, aquilo que se chama de desafio maior, tá? Então, uma pré-condição para você fazer melhoria contínua por meio de Kaizen, que é o processo de melhoria, é você estabelecer uma meta superior. Eu costumo utilizar a palavra, né? A expressão, desculpem, tá? E os próprios especialistas utilizam a expressão de elevar a barra. Você tem de elevar a barra de uma forma tal que, para alcançá-la, não é simplesmente você se elevar, né? Fazendo um exercício simples de elevação, né? Das suas pernas. Você precisa desenvolver alguma coisa um pouco mais elaborada para poder, nesse elevar de barra, poder alcançar essa barra. Portanto, esse desafio tem que ser um desafio suficientemente grande para fazer com que você saia da sua zona de conforto. Então, não existe melhoria contínua se você não eleva a barra. Por isso que eu falei há pouco que quem trabalha na zona de conforto, quem usa a expressão em time que se ganha ou não se mexe, contraria a filosofia Lean ou do pensamento enxuto, porque você precisa se desafiar constantemente, você precisa estabelecer essas metas de maneira consistente para que você possa buscar o processo que leva você a atingir esse novo nível de excelência. experiência. Obviamente, tá? E não precisa ser engenheiro, né? Para você saber disso, você só consegue saber se você chegou a atingir essa meta ou não se você tem um indicador, e que normalmente é um indicador quantitativo, tá? E para você ter esse indicador, você precisa se debruçar sobre o processo e verificar que tipo de indicador, que tipo de índice reflete, né? Esse desenvolvimento, essa melhoria, para você sair de um patamar A para um patamar B, sendo que B é maior do que A, ok? Vamos agora trazer, né? Eu vou misturar um pouco de conceito, para não ficar muito carregado, né, gente? Eu vou misturar um pouco de conceito com a realidade. E aí, na realidade, eu vou trazer aquilo que hoje nos incomoda substancialmente. Apenas como exemplo, tá? Uma coisa que eu combinei com a Valéria, quando a gente estava montando isso aqui, era para não ficar falando dos problemas que todos nós já sabemos que existem e estamos a enfrentar. O objetivo da minha apresentação é poder inspirá-los a enxergar o fim do túnel por meio disso que a gente chama de pensamento enxuto, tá? Então, esse é o meu propósito. Mas eu vou intercalar a teoria com prática para não ficar tão maçante assim, tá? Vamos pegar esta situação que nós estamos a viver. Qual que é o grande desafio desafio que nós temos hoje? Temos dois tipos de desafio. Um desafio sanitário, né? Que é buscar cura da doença, que é buscar diminuição de pessoas doentes internadas, buscar diminuir o número de mortos, tá? Enfim, a gente pode dizer que o grande desafio hoje é zerar, né? A disseminação do vírus, gerar o que ele causa como consequência, que são as doenças e as mortes em alguns casos. E, de outro lado, nós temos, obviamente, a preocupação econômica, né? Que é a grande discussão, que é o grande trade-off hoje enfrentado por partidários de, ah, vamos liberar, não vamos liberar, né? Fica essa disputa, mas, na verdade, a gente tem que olhar os dois indicadores. Então, a nossa meta hoje é, ao mesmo tempo em que a a gente quer debelar a doença, portanto, nós precisamos ter um indicador para isso, nós também precisamos olhar os indicadores econômicos, né? E, portanto, a gente tem o grande desafio de, nesse trade-off, tentar equilibrar as duas coisas, o que não é fácil. Não é fácil para ninguém, para nenhum governante, tá? Sendo bem sincero. Então, voltemos para o lado do desafio, em que você precisa estabelecer uma meta desafiadora e uma meta para atingir, para realizar esse desafio. Vamos supor que você estabelece, claro, o grande objetivo é a gente zerar a quantidade de doentes, zerar a quantidade de leitos hospitalares atualmente ocupados, em consequência da doença. Então, esse é o grande objetivo, tá? Só que esse objetivo, ele tem que ser alcançado por meio de um processo que pode ser um processo, e deve ser um processo, mais longo do que o que muitas pessoas, inclusive, imaginam, né? Então, bastante consciência nesse momento, que é o que a gente faz quando a gente trabalha, por exemplo, com metodologia ou pensamento Lean, enxuto em organizações, muito cuidado para você não estabelecer metas inatingíveis. É leviano a gente imaginar que esse negócio vai se resolver da noite para o dia, né? E qualquer medicamento que surja vai conseguir fazer com que todos se curem da noite para o dia, isso é leviano. Então, a gente tem que estabelecer uma meta lá na frente de zerar, mas paulatinamente a gente tem que olhar os indicadores e determinar metas que não sejam metas simples, porque eu não quero simplesmente salvar uma, duas, três vezes, eu quero salvar milhares de vidas. Então, essa meta deste lado sanitário, assim se estabelece. Do lado econômico, deixo para os economistas pensarem, mas a gente sabe, a preocupação que a gente tem em relação a PIB, em relação a índices de desemprego, todos são indicadores que nos levam a conduzir a nossa ação, né? Seja como administrador de uma empresa, seja como economista, de um lado, seja como pessoas envolvidas diretamente na operação do lado, médico, sanitaristas, cientistas, etc. Do outro lado, há indicadores que são desafiadores. Sem isso, a gente não consegue fazer melhoria de forma contínua, tá bom? Então, usei isso como exemplo para vocês entenderem que é esse tipo de meta que a gente busca, ok? Bom, como eu falei para vocês, uma vez estabelecida uma meta desafiadora, a gente vai atrás de realizar processos de melhoria contínuos. Uma outra coisa que precisa ficar muito clara é que não existe salvador da pátria, não existe milagre, tá? Então, nesse sentido, quando você tensa, enxuto, você não pode pensar que subitamente você vai fazer uma grande descoberta científica que vai resolver o problema de toda a população no mundo todo, né? Kaizen, melhorias contínuas, pelo contrário, quem conhece a filosofia e a metodologia sabe, o Kaizen é feito de coisas que às vezes são incrementais, tá? Então, você estabelece uma meta grande, mas você, para chegar nessa meta, faz uma série de ações pequenas que, no final das contas, resultam numa grande. E, talvez, quem mexe com isso em empresas, por exemplo, pode me dizer com mais propriedade se sim ou se não, e eu imagino que eles vão dizer sim para mim. Pessoas ou empresas que já adotam essa filosofia de trabalho, como estão acostumadas a desafios, como estão acostumadas a melhorias contínuas e incrementais, elas encararam, e devem estar encarando esta realidade, apesar de ser uma realidade muito dura, de uma maneira diferente daquelas pessoas que sonham em ter uma solução da noite para o dia, porque elas sabem que, no mundo real delas, no mundo enxuto, essas coisas vão sendo construídas aos poucos. São pequenas melhorias que constroem uma melhoria maior, um desenvolvimento superior. Então, as pessoas que normalmente têm esse pensamento hoje, salvo o Ler do Engano Meu e salvo situações específicas, devem ser pessoas que estão olhando esta situação com um pouco mais de... não digo conforto, porque é uma situação absolutamente desconfortável, mas com um pouco mais de consciência. E nisso vem, portanto, mais uma orientação minha em relação a quem não tem essa visão para observar bem o que eu estou dizendo, para poder incorporar isso, mesmo que seja daqui para diante. Ok? Então, vamos lá. Desafio, melhoria contínua, que é o Kaizen nesse sentido do processo. Sem o desafio, você não consegue fazer Kaizens. Só que falta ainda uma terceira parte para você executar de verdade aquilo que a gente chama de melhoria contínua. que é você se apropriar dos fatos. Então, o terceiro elemento da realização de melhorias contínuas dentro do pensamento enxuto é você poder trabalhar... é você trabalhar com fatos. E esses fatos são fatos que se originam em certas fontes, nas quais você tem que buscar intensamente, que é aquilo que... desculpem essa palavra um pouco complexa, mas para quem mexe com isso sabe, que é você ir no tal do GEMBA. GEMBA é o local onde os problemas ocorrem. É o local onde você se apropria, onde você vê, onde você sente exatamente aquilo que está ocorrendo. Você não administra as coisas com base em pressuposições, com base em... Você, bem claro, com base em mensagens de WhatsApp, vídeos de WhatsApp que circulam ultimamente. Você vai na fonte. Aí você pode estar me perguntando, já que eu estou usando o exemplo da nossa atual realidade, como o exemplo deste exercício, desta live. Como é que eu vou a campo, Minoro? Se isso significa que eu vou estar me expondo, isso significa que eu vou estar circulando, e com isso talvez contribuindo para a disseminação do vírus. Você não precisa necessariamente, que é uma dúvida que existe hoje... Essa, por exemplo, é uma dúvida, e é uma preocupação, e é um incômodo. Esse é um incômodo que eu sei que existe para quem mexe com o pensamento enxuto. Então, como é que hoje, diante dessa situação, você se apropria dessa realidade? Eu sei que, por exemplo, para quem trabalha com isso, é bastante incômodo hoje você não poder ir ao local onde ocorrem os problemas para vê-los. Quem trabalha com o pensamento enxuto, com a metodologia enxuta, com o sistema enxuto, sabe muito bem do que eu estou falando. Alternativamente, como é que você faz, por exemplo? Em vez de você ficar acreditando, e veja, é uma crença mesmo, não é constatação factual. Em vez de você ficar acreditando que aqueles vídeos, aquelas informações que circulam, por exemplo, por WhatsApp, são verdadeiras, você vai conversar com pessoas que estão lá, na frente de batalha. E eu vou dizer, por exemplo, eu sou um pouco privilegiado nesse sentido. Privilegiado, por um lado, porque, por outro lado, não é privilégio nenhum ter uma pessoa na minha família, que é minha esposa, que é uma profissional de saúde, e que, de uma maneira ou de outra, está exposta a isso. Está um pouco menos, porque ela não está, de fato, na frente de trabalho, ela não trabalha especificamente cuidando de Covid, mas ela está lá. Ela convive com pessoas, ela fala diariamente com pessoas que trabalhavam com ela no hospital, que fechou para os propósitos anteriores, e hoje é um hospital de campanha. Então, ela fala com essas pessoas, ela ouve dessas pessoas relatos que trazem para nós, aqui em casa, uma realidade factual que nos permite administrar melhor essa questão. Então, você estar em campo, você se apropriar de fatos, é isso. Então, não existe pressuposição, não existe idealização quando você trabalha com pensamento enxuto. Então, voltando, melhoria contínua pressupõe um desafio maior, elevar a barra, para você poder ser impulsionado para o processo Kaizen, que é o processo propriamente dito de melhoria, que muitas vezes é um processo incremental, você faz pequenas melhorias diariamente. Só que isso só se realiza se você se apropria dos fatos tais como eles são. Então, não existe conjectura para quem pensa enxuto. Não sei quantos de vocês tinham esse conhecimento, aqueles que já estudam e trabalham com isso. Eu vejo, por exemplo, um outro aluno, pelo menos o que eu vejo aqui, um outro aluno que passou esse fim de semana comigo em aula, sobre esse assunto presente, vocês certamente devem estar ouvindo isso, falar assim, lembre-me muito bem que a gente discutiu isso no final de semana. Mas eu estou trazendo esse conteúdo, que há pessoas que não conhecem, e trazendo o exemplo para vocês compreenderem de que maneira a melhoria contínua se faz. Então, por exemplo, dentro daquilo que a gente chama de indicador, agora fazendo uma crítica ou construtiva para os governantes, que de uma maneira ou de outra, se estivessem administrando isso, usando o pensamento enxuto, poderiam estar sendo muito mais efetivos. Por exemplo, você ouve falar governante e profissionais da saúde se pronunciando a respeito de indicadores como o índice de circulação de pessoas na rua. Esses caras que estão acompanhando esse indicador, que é um indicador importante, dado que uma causa raiz, a origem de um dos problemas da disseminação do vírus é a circulação de pessoas, Eles, de fato, estabeleceram uma meta desafiadora e estão propondo kaizens diários para poder atingir essa meta? Duvido que estejam fazendo dessa maneira. Estão vendo como o pensamento Lean poderia ajudar essas pessoas a se estruturar melhor? E uma coisa que eu vou deixar claro agora, que não enfatizei antes, é que tudo isso não se faz por tentativa e erro. Quem mexe com o pensamento Lean sabe que um dos pressupostos dessa forma de pensar é você se debruçar sobre toda a situação e planejar de maneira muito forte aquilo que precisa ser feito. E aí, eu não preciso entrar em detalhes, você sabe muito bem, aqui em São Paulo, pelo menos, pessoal de fora de São Paulo, não sei se está acompanhando, recentemente tomaram decisão para fazer uma coisa, voltaram atrás, isso demonstra total falta de planejamento. Então, uma das prerrogativas, um dos pressupostos do pensamento Lean, que é planejar, está deixando de existir. Dentro do aspecto de melhor cantina, se você não estabelece uma meta clara, desafiadora para controlar esses índices, por exemplo, de circulação, ou mesmo os índices de contaminação, lá na frente, você não tem controle sobre o processo, portanto, você não consegue fazer, cá exemplo, porque você não consegue medir a situação atual versus a situação futura. E se você não está em campo enfrentando isso, é que é o que eu vejo em muitas pessoas que estão administrando as informações, você está fora da realidade. Então, isso tudo que eu acabei de dizer que é fundamental no pensamento enxuto, deve ser incorporado ao comportamento não só de governantes, como de pessoas que querem, de fato, entender um pouco melhor essa situação. Ok? Com isso, eu procurei destrinchar um dos vértices do pensamento enxuto, que é o vértice de melhoreia contínua, desmistificando, não se trata de apenas Kaizen, porque se você não faz Kaizen, se você não tem um desafio maior, e se você não faz isso, averiguando os fatos, tais como eles ocorrem em campo. Tá bom? O outro vértice que eu tinha falado lá atrás para vocês, é o vértice de pessoas. Então, dentro do sistema enxuto, dentro do pensamento enxuto, nada se faz sem intervenção de pessoas. E as pessoas, elas devem ser consideradas como seres pensantes que são. Então, o exercício do pensamento, o exercício do raciocínio lógico, debruçar-se sobre os problemas, ir a campo, não ter vieses de percepção, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas não ter vieses de percepção, apropriar-se da informação dos fatos, como eles estão lá, sem vieses, é um dos pressupostos das pessoas que pensam racionalmente, embora, embora, a gente saiba muito bem, com base em alguns estudos comportamentais, mesmo em ciências exatas, econômicas, que existem esses vieses, esses vieses de percepção comportamentais, que acabou influenciando, tomadas de decisão, por exemplo, das pessoas. Mas quando você fala de pessoas, do vértice de pessoas, você fala da capacidade que essas pessoas têm individualmente de fazer uma análise racional da situação, portanto, elas precisam pensar, e esse pensamento, que é o outro pulo do gato, do pensamento enxuto, e essa capacidade delas pensarem, de buscarem soluções, ela tem que ser feita de maneira coletiva. Ou seja, as pessoas precisam se ajudar, as pessoas precisam pegar a cada uma de suas especializações e se juntarem para chegar num denominador comum. E, mais uma vez, uso o exemplo atual para mostrar para vocês o quanto o fato de essas pessoas não exercerem o pensamento enxuto prejudica a correção dos nossos rumos. você não vê essas pessoas trabalhando em equipe, gente. Cada um tem uma opinião. Políticos pensam de uma forma, economistas pensam de outra, profissionais da saúde pensam de outro. Mesmo profissionais da saúde que cada um está desenvolvendo a sua pesquisa, tentando provar a sua tese de que tal medicamento é melhor, de que tal tratamento é melhor, eles não se juntam. Fica cada um, de maneira, às vezes, até, nesse sentido, até ideológico, defendendo o seu ponto de vista. Quando, na verdade, pega, por exemplo, uma situação de dois grupos de cientistas, vamos falar dos cientistas são os caras que têm que estudar isso, porque o resto é opinião. Dois grupos de cientistas, eles têm as suas teses, só que, em vez deles conversarem e tentarem desvendar se há alguma lacuna nas suas pesquisas, fica cada um defendendo os seus interesses, fica cada um defendendo os seus egos. Isso não é trabalhar em equipe. Então, uma das bases do pensamento enxuto é você pegar a inteligência das pessoas e fazer com que elas contribuam para o objetivo maior, que, nesse caso, desse exemplo que estou usando, é debelar a doença, acabar com a doença, procurar uma cura para a doença. E você não vê essas pessoas trabalhando dessa maneira. Então, vocês já devem ter percebido, depois desse exemplo que eu dei, que é um exemplo bem característico da nossa realidade, como é que as coisas poderiam ser melhores. Então, esse como deve ser amanhã não é como deve ser no sentido preditivo, como eu disse no início da live. É como deve ser no sentido de como você deve começar a pensar as coisas. nós que estamos aqui e os governantes que poderiam estar aqui também ouvindo essa apresentação, de que maneira que eles podem mudar a forma de pensar e a forma de agir deles. usando esse conhecimento usando esse conhecimento do pensamento enxuto para praticar melhor as suas ações e tomar as melhores decisões do ponto de vista sanitário, do ponto de vista governamental, do ponto de vista econômico. Então, eu procurei, nesse primeiro discurso de meia horinha, trazer um pouco de elementos para vocês de como, de o que é conceitualmente o pensamento enxuto, de que ele não é simplesmente um método just-in-time, nem tampouco um artefato kanban, ele é mais do que isso. E ele se compõe de dois vértices. Um relacionado a processos de melhoria contínua, que não é igual a Kaizen, porque sem desafio e sem você ir para campo, atrás dos fatos, você age de maneira leviana. E, por outro lado, o vértice de pessoas, que são pessoas pensando conjuntamente, buscando uma solução para essa situação que a gente sabe que é bastante complexa. Vou tentar expandir agora a utilização desse conceito que eu usei o exemplo da pandemia, propriamente dita, para poder mostrar para vocês de que maneira que a gente poderia estar fazendo o melhor uso do pensamento enxuto para essa nossa atual situação. Vou trazer agora para uma realidade que alguns de vocês conhecem, porque sabem que, além de ser um entusiasta do tema manufatura, pensamento enxuto, que é o Lean, eu sou orientador de carreiras e cuido de carreiras nas minhas horas vagas, entre aspas. Pensa hoje você que está olhando o momento profissional, algumas pessoas em busca de trabalho no meio dessa loucura toda, de que maneira você pode incorporar essa filosofia enxuta Lean às suas práticas do dia a dia, ao seu projeto de planejamento de carreira, por exemplo. Você, lembre-se, melhoria contínua e pessoas. Você, obviamente, tem que ter um indicador que vai medir o seu desejo, o seu plano de ir lá na frente e conseguir alguma coisa melhor. Então, você vai estabelecer o prazo, você vai estabelecer algumas métricas, você vai precisar, obviamente, controlar alguns indicadores como as suas despesas, principalmente se hoje você não estiver tendo receitas. Se você tiver reservas, você vai ter que olhar essas reservas e fazer um planejamento de o quanto você pode despender dessas reservas para poder se manter durante um período em que você não vai ter receitas. Então, essa equação é uma equação matemática que você estabelece um desafio, uma meta e corre atrás fazendo melhorias de maneira contínua. Melhorias incrementais. Vou dar um exemplo que pode parecer tosco, mas que representa a essência do pensamento Lean, que é fazer melhorias, às vezes, até caseiras. Muita gente pensa em fazer melhoria comprando um grande sistema ou fazendo uma grande mudança tecnológica. Aqui em casa, outro dia, havia um vazamento. Óbvio que eu também estou aplicando o pensamento enxuto aqui em casa, em função das circunstâncias. Eu não sou um cara muito bom de fazer essas coisas. Eu não tenho nenhuma habilidade. Mas eu olhei para aquela situação e falei, eu tenho duas opções. Ou eu chamo uma pessoa para resolver esse problema definitivamente, ou invento um pequeno artefato que me faz conter esse vazamento por um período. Criei ali um artefato muito simples, que na verdade, peguei uma fita isolante e grudei no lugar para regular o sistema de boia, que era o que estava afetando, que era o que estava causando esse vazamento. Funcionou. com isso, eu parei de desperdiçar. Uma coisa simples, uma economia incremental, uma melhoria incremental, mas que lá na frente, se eu fizer um pouco disso a cada dia, vai me ajudar bastante a segurar as minhas reservas econômicas, por assim dizer, por um período maior. e assim você tem que pensar no seu projeto de carreira. Consideramos que você hoje busca uma posição, por exemplo, e que talvez, isso não venha agora, o quanto você vai ter que estabelecer em termos de desafio para chegar naquele momento e encontrar alguma coisa que possa vir ao encontro do seu projeto maior de carreira. por meio de melhorias contínuas e como é que funciona essa questão do ir a campo, então, que é essa questão que muitos relacionam. Como é que funciona essa questão do ir a campo e o do trabalho em equipe, que você mencionou que é muito importante. Aí vem uma recomendação que eu sempre dou às pessoas em projetos de carreira, que é a construção da sua rede de relacionamentos. Então, nesse contexto, você se relacionar com as pessoas que é você trabalhar em equipe e buscar soluções conjuntamente com outras pessoas que podem até estar passando pela mesma dificuldade. E de uma maneira ou de outra, é impressionante como neste momento eu vejo algumas pessoas fazendo isso, não digo que atreladas, atrelado ao pensamento do Instituto, mas eu vejo pessoas se ajudando. É que é exatamente esse o espírito. E se ajudando de que maneira? Indo a campo. O que significa ir a campo? Por exemplo, você tem contato com pessoas, você lê notícias, olha o que significa ir a campo. Você lê notícias sobre uma determinada empresa, por exemplo. A empresa está estrangulada, a empresa está desempregando, são notícias, não são fatos. Por que não são fatos? Porque você não foi a campo averiguar o que está ocorrendo. Mas como assim que eu vou a campo? Eu não devo confiar na imprensa, por exemplo? Eu não devo confiar na assessoria de imprensa dessa empresa, não que você não deva confiar nessa assessoria de imprensa dessa empresa. Não que essa notícia seja uma notícia falsa. Mas olha só, eu vou criar uma situação que não é hipotética porque hoje já veio ocorrer, em que você a despeito de saber que essa empresa passa por uma dificuldade, você tem um contato nessa empresa. Portanto, essa pessoa que está em campo nessa empresa, que é a sua fonte, confiável, e a despeito dessa empresa está mal, por um motivo ou por outro, uma pessoa que ocupava uma posição que é uma posição que você pode ocupar, saiu dessa empresa. E isso não foi noticiado porque isso não é notícia de jornal, isso não é notícia de imprensa. E foi só porque você foi a campo atrás dessa informação com seus contatos, trabalhando em equipe com essas pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamentos que você obteve essa informação. E, de repente, essa posição é uma posição que você pode ocupar porque você foi a pessoa que foi a campo. Compreenderam como é que o pensamento enxuto também nos ajuda a administrar essa parte da nossa vida pessoal? Então, eu procurei mostrar para vocês conceitos básicos. Me desculpem aqueles que já conhecem bem esses conceitos, mas eu fiz questão de trazer todo mundo para a mesma página. Procurei estabelecer alguns exemplos. da realidade que servem para ilustrar de que maneira que esse pensamento enxuto nos ajuda a enxergar melhor essa situação. E procurei transmitir, juntar um pouco da minha experiência com gestão de carreiras e pensamento enxuto para ilustrar para vocês por meio desse exemplo de pessoas em busca de melhores oportunidades ou de vagas ou de posições ou de uma recolocação, de que maneira essas duas coisas conversam podem se complementar. Vejam bem, diante de tudo isso e daqui a pouco eu vou dar uma consultada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação que possa ser ilustrativa e que possa ser complementar aquilo que eu falei ou mesmo perguntas que eu vou responder a vocês durante esse período que ainda temos, né, Valéria? Eu gostaria de usar um contra-exemplo porque também os exemplos que eu dei são ilustrativos mas os contra-exemplos também são ilustrativos. Eu vou usar um para mostrar o que não é o pensamento enxuto. Eu me lembro assim que se instalou a pandemia aqui no Brasil começou a circular por um grupo de WhatsApp um vídeo de um indivíduo que havia ido ao hospital de campanha do Estádio do Pacaembu para quem é de fora de São Paulo não sei se conhece essa iniciativa o Estádio do Pacaembu foi transformado num hospital e esse indivíduo foi poucos dias depois de instalado o hospital fazer uma gravação de um vídeo. O objetivo dele político, ideológico não importa era de mostrar a ineficácia da ação. Ah, Minoro mas então ele foi a campo é, ele foi a campo só que ele foi a campo não para constatar fatos ele foi a campo para tirar conclusões precipitadas que é uma das coisas que o cara que pensa enxuto nunca faz porque ele analisa primeiro o fato sem viés lembra que eu falei disso? E depois ele procura interpretar isso à luz da realidade. Então esse indivíduo foi lá, gravou eu lembro muito bem dele dizendo olha só que absurdo não tem ninguém aqui gastando nosso dinheiro sabe qual que é o absurdo sob o ponto de vista de pensamento enxuto dessa atitude que para alguns foi condenável para alguns foi prova de que olha só como realmente está errado está certo o pensador enxuto olha para essa situação e imaginou o seguinte qual que é a meta? A meta, gente é zerar os casos a meta é não ter doente então o cara que planejou um hospital de campanha ou os vários hospitais de campanha ele previu ele imaginou que haveria necessidade como há de ter outros locais onde se pudesse levar doentes já que os hospitais não seriam suficientes só que a grande meta de qualquer processo seria o que? Seria que não tivesse ninguém usando esse hospital então aquilo que ele foi dizer que era errado naquele momento era a coisa mais certa que poderia ocorrer pena que a gente não conseguiu manter essa meta pena que hoje há pessoas em todos os hospitais de campanha inclusive naquele que é usado pela minha esposa pena porque há rigor há rigor a meta deveria ser zerar há rigor a meta é diminuir a quantidade de leitos entenderam? essa é a meta desafiadora e a gente tem que fazer e a gente tem que montar um sistema que permita que essa meta seja alcançada sabendo que essa meta é o resultado de um processo onde começa o processo? onde que está o problema? o problema não está no hospital entenderam? então onde que o cara tem que buscar a fonte dele? ele tem que buscar na origem do problema e qual que é a origem do problema pessoas? a origem do problema é onde a doença começa e a doença começa na circulação de pessoas a doença começa nas pessoas que não guardam a distância mínima social hoje estabelecida pelos especialistas de pessoas que não usam máscaras é ali a fonte do problema lá na frente é a consequência então o indicador lá na frente é zerar mas para você zerar o indicador você tem que estabelecer uma meta aqui atrás de circulação máxima de pessoas ao mesmo tempo em que você trabalha nos hospitais com índice de criticidade também mínimo para que você não tenha casos críticos entrando nos hospitais e apenas para complementar de que maneira por exemplo você como pessoa olha essa situação e pode pensar em chuto e a partir de agora incorporar o pensamento em chuto à sua vida há controvérsias em relação a isso mas via de regra como fator de prevenção da doença ter uma boa saúde é fundamental ok então se você tivesse se preocupado antes em melhorar continuamente a sua saúde e você estivesse hoje melhor preparado você estaria com risco menor fato apesar de que a gente sabe há casos e casos a doença ela é complexa o suficiente para desmentir certas regras mas se você quer melhorar continuamente a partir de agora e se prevenir para futuras situações parecidas com essas e há pessoas dizendo que isso vai ocorrer de maneira recorrente em função de várias circunstâncias daqui para frente então você já sabe o que tem que fazer diariamente se preocupar com a sua saúde não precisa querer emagrecer em 30 dias mas diariamente controle o seu peso diariamente estabeleça um programa regular de exercícios e faça isso de maneira contínua é assim que funciona o pensamento em chuto também nessa questão bem eu estou vendo que chegamos aqui a 15 minutos do fim da live Valéria eu vou abrir aqui o chat para ver se tem algum comentário gente dizendo que está amando obrigado pelo amor eu também sou um cara apaixonado por esse assunto gente aqui se cumprimentando gente conhecida se cumprimentando ex-alunos meus aqui tem uma pergunta você viu a pergunta tem uma pergunta já formulada da Tânia Tânia Costa que ela pergunta assim Minoro e o vieses interpostos pela invaidade dos gestores estou lendo aqui estou lendo aqui não é que eu eu vi a pergunta da Tânia que foi a última manifestação no chat mas eu quis voltar um pouco para cima para ver se não tinha alguma outra e aí eu comecei a ver se não tinha mais não tem tá bom obrigado Valéria então a Tânia Tânia seja bem-vinda obrigado aí pela sua presença os vieses interpostos pela vaidade dos gestores estão prevalentes nas culturas ocidentais que impedem o desenvolvimento do trabalho colaborativo segundo você um vértice fundamental no pensamento enxuto pois é eu não gosto muito Tânia e demais de entrar nessa questão cultural porque eu com essa cara falando de cultura japonesa fica parecendo que eu estou legislando em causa própria é um problema se eu não fosse oriental e se eu não cultuasse tanto essa filosofia se eu não cultuasse tanto a empresa que me forjou nesse sentido que foi a Toyota eu poderia ser um pouco mais livre para me manifestar mas vai eu vou correr o risco de ser um pouco viesado na minha resposta porque de fato eu sou entusiasta quando a gente fala de culturas a gente sabe muito bem que embora haja hoje alguns exemplos de pessoas se ajudando e eu vejo isso ocorrer é diferente é bem diferente do sentimento que a cultura oriental e a Tânia deve estar se referindo a isso ela deve também ser uma conhecedora disso é bem diferente da forma como a cultura oriental ela enxerga o coletivo e eu vou dar um exemplo simples simples mesmo para dizer para vocês de que maneira que isso se consubstancia numa realidade que estava até outro dia muito próxima de nós quando tivemos a Copa do Mundo de futebol no Brasil em 2014 e mesmo nas várias competições das quais os japoneses participam mas aqui muito mais notoriamente eu via muitos brasileiros acompanhando a atitude de japoneses ao fim dos jogos limpando os locais onde eles se sentavam e admirados com isso eu com meu pensamento japonês eu olhava para isso e dizia não faz nada mais do que a obrigação por quê? porque de fato o sentimento coletivo de que você é responsável apesar de sabermos que existem pessoas que estão lá para limpar o negócio eu estive lá eu sujei qual é a dificuldade que eu tenho de pegar o lixo que eu gerei e tirar de lá então esse é um comportamento que a gente viu que é para o brasileiro padrão admirável juro por Deus para mim sendo bem sincero agora expondo o meu ponto de vista nada mais é do que uma coisa natural e quem trabalhou e eu conheço alguns amigos meus que inclusive convidei mas disseram que não podiam estar aqui comigo que trabalharam em empresas japonesas eles comprovam a mesma coisa então mais uma vez me desculpe eu não estou querendo puxar a sardinha da cultura oriental até porque eu sei que existem outros aspectos da cultura que se chocam muito com o meu ponto de vista mas nesse sentido já que a gente está falando de pensamento enxuto é exatamente isso trata-se da conscientização que é mexe com cultura portanto não é da noite por dia que a gente faz e pessoas que eu sei por exemplo que estão aqui presentes que trabalham em empresas brasileiras que não tem nada de oriental não tem nada de japonês e estão implementando com sucesso sabem da dificuldade que é mas sabem que estão avançando por quê? porque elas incorporam isso no seu modo de agir e de pensar e de agir e as lideranças que a pergunta que a Tânia a pergunta da Tânia a colocação da Tânia se refere aos gestores que são os líderes e as lideranças também imbuídas desse espírito de melhoria contínua por meio de caisens olhando desafios olhando fatos por meio de pessoas que trabalham em equipe que é o fundamento do pensamento enxuto tá bom Tânia? bom deixa eu ver parece que tem mais comentários aqui tem pessoas pedindo sugestão de literatura Minoru qual que é a literatura qual livros para quem está iniciando bom aí eu sei que tem alunos meus aqui presentes que podem dizer né mas assim como a origem do pensamento enxuto é a Toyota né você busca referência de literatura naquilo que é tudo que se refere a Toyota em termos de literatura cabe para você entender um pouco melhor isso há alguns livros que são um pouco mais densos né que entram por exemplo em detalhes de uso de jargões de expressões japonesas que às vezes cansam né quem não tem muita familiaridade com o assunto é eu confesso que eu preciso estudar para quem está começando o que seria mais indicado agora mesmo antes de entrar na live eu estava dando uma arrumada ali embaixo né na minha biblioteca e separando alguns livros da Toyota eu vou procurar inspiração nessa arrumação depois da live para olhar e aí quem tiver interesse provavelmente tem contato comigo por rede social essas coisas todas me mandam uma mensagem que eu retorno com essa informação mas a rigor a priori qualquer livro que fala do sistema Toyota tá funciona como ponto de partida só que tem alguns que são um pouco mais densos que para uma primeira leitura talvez não seja muito adequado tá se algum aluno aqui presente quiser me escrever aqui me dar uma uma dica até porque como alunos eles devem estar mais próximos disso neste momento tá é que eu assim vejo alguns livros muito bons mas eu subi o meu ponto de vista o Renato também pode anotar o Renato é discípulo do Takahashi ele tá aí na live ele pode também sugerir na live tá Renato agora você deu uma pergunta aqui do Valderick Araújo quando o senhor fala que Kaizen não é melhoria contínua porém sem Kaizen não temos melhoria contínua o que seria essa mudança de patamar fui apresentado a metodologia KK podemos dizer que seria isso o que eu quis dizer que Kaizen não é melhoria contínua Valderick né Valderick tá é que o Kaizen ele é uma parte da melhoria contínua como eu disse pra você nesse sentido a Valderick insistiu pra que eu trouxesse algum referencial aqui de slide talvez fosse interessante eu projetar um slide que mostra claramente que melhoria contínua vai vou tentar agora explicar isso verbalmente melhoria contínua é igual a desafio mais Kaizen mais busca de fatos tá então Kaizen ele é o processo né o Kaizen ele é o mecanismo que leva você a realizar melhorias contínuas mas você nunca faz Kaizen se você não tiver estabelecido uma meta mensurável por meio de indicadores né e pra quem conhece um pouco mais indicadores visíveis né que sejam fáceis de fácil visualização pra você poder bater o olho e falar assim opa temos um problema e aí você corre atrás de solucionar o problema por meio de metodologia Kaizen tá mas sempre sempre se baseando em fatos né jamais em interpretações jamais em pressuposições tá então por isso que eu falei que o Kaizen ele não é igual a melhoria contínua porque sozinho ele não faz melhorias contínuas você precisa ter uma meta desafiadora e você precisa trabalhar com fatos tá é isso que eu quis dizer quando eu expliquei lá atrás sobre o fato de melhoria contínua não ser igual a Kaizen tá e o Maicon Nério pergunta assim qual que é o maior pecado que afeta o pensamento enxuto pecado que afeta o pensamento enxuto ou pecado que afeta pessoas que não querem entender ou enxergar que o pensamento enxuto é uma forma boa de você administrar não só processos empresas organizações governos como acabei de dizer como a sua própria vida pessoal acho que tem pessoas cegas né que não enxerga o problema é assim existe esse conceito né Valéria e o problema ele tem que ser visível e muitas vezes é aquilo que eu falei pra vocês nesse próprio final de semana né na aula que eu ministrei o aluno ele brilhantemente se lembrou ah professor de vez em quando a gente pensa que sabe a solução e a gente vai pra solução direto sem entender qual que é o verdadeiro problema sem buscar os fatos né que são importantes pra gente ilustrar o que que de fato ocorre e que caracteriza o problema então o maior pecado que afeta o pensamento enxuto vai respondendo a pergunta do Maico é aquilo que do ponto de vista psicológico eu também explorei isso com os meus alunos no final de semana são os vieses de percepção né ou seja aquilo que a gente carrega como pré-suposição que nos leva a enxergar as coisas de uma maneira como se tudo fosse dado e tudo fosse igual e as soluções fossem universais quando na verdade não são a gente precisa ir à fonte precisa buscar a origem dos problemas tá e não pode partir de pressupostos de idiosincrasia de sentimentos simplesmente tá então talvez seja esse o grande pecado tá tem uma pergunta aqui do Paulo Roberto Carneiro Leite que ele pergunta assim Minoro na sua opinião as empresas no Brasil tem de forma geral aplicada a filosofia do pensamento enxuto ou ainda tem muito a caminhar Ceci qual seria a razão por que essas empresas teriam que caminhar Paulo Roberto obrigado por prestigiar não é a minha opinião até porque como eu disse a gente trabalha com base em fatos a própria Valéria que também acompanha isso pela OBQ pode comprovar ainda temos muita coisa a caminhar basta ver por exemplo no curso que eu ministro que é um curso que agrega pessoas e empresas interessadas nisso que há uma pouca diversificação de empresas que se interessam no primeiro momento ou que já estão aplicando e buscam por exemplo nesse curso um complemento da prática teórico para a prática que eles já implementam nas suas empresas então a resposta é Paulo Roberto tem muito caminho a percorrer eu como sou consultor e fui consultor de várias empresas eu vi poucas iniciativas a gente vê empresas trabalhando com processos de melhoria contínua mas muitas sem a definição clara do que é o pensamento do enxuto e que eu procurei então ser um pouco mais detalhado e pelo que estão me dizendo aqui fui bem didático porque as pessoas compreenderam o que é na sua essência que era o meu principal objetivo tá Paulo então a resposta a sua pergunta é tem muito a caminhar sim e a razão é como a gente discutiu na aula neste final de semana a falta de conhecimento então por exemplo organismos como a UBQ empresas que estão implementando isso deveriam fazer mais propaganda no sentido positivo da palavra para disseminar isso ok que é por exemplo que durante o período em que eu permaneci na montadora e agora aqui nesta live e nas diversas intervenções que eu fiz com a própria UBQ eu procurei fazer tá então a gente precisa de mais pessoas disseminando isso e esse método Minoro mas é nós temos vários discípulos na UBQ e várias frentes exatamente pessoas como vocês que nos ajudam a levar esse assunto agora tem várias outras perguntas tem pessoas pedindo assim para explicar mapa de fluxo de valor a gente não pode entrar nesse detalhe mas por exemplo a Jusinei Pereira aqui ela pergunta parabéns Minoro então podemos dizer que temos que nos reinventar para o novo amanhã com base ao conhecimento da metodologia ali em todos os afazeres certo? é isso? Jusinei considerando-se que a gente está a dois minutos do fim da live eu diria que essa sua percepção é a percepção que eu gostaria que todos tivessem ao final dessa nossa conversa tá então se você Jusinei e os outros entenderam isso dessa maneira eu vou sair daqui muito satisfeito porque vou até repetir podemos dizer que temos que nos reinventar para o novo amanhã com base ao conhecimento da metodologia ali que a metodologia enxuta a filosofia enxuta em todos os afazeres a resposta é sim tá a minha ideia é que esse grupo de sei lá 70, 80 pessoas que eu vi aqui no pico assistindo essa live possam sair daqui pensando né de que maneira que eu posso incorporar isso nas minhas vidas pessoais antes mesmo de poder voltar para as empresas e falar para o chefe ou para quem quer que seja olha eu assisti a uma live seria bom a gente estudar um pouco mais esse assunto tá então começa por vocês é assim que funciona e quem tiver dúvidas me encontra em redes sociais não sei se a Valéria vai disponibilizar algum canal via OBQ para a gente poder conversar o intuito é esse a gente poder de fato praticar isso com um pouco mais de continuidade né e abrangência para de acordo com a pergunta que o Paulo fez lá atrás né podermos disseminar isso para mais organizações para mais famílias inclusive tá bom porque como eu mencionei a Jusine pegou muito bem isso vale para a nossa vida também tá o Minoro nós gostaríamos de agradecer a sua participação lembrando que todas essas perguntas do chat nós vamos encaminhar para você com o contato das pessoas e aí se você puder fazer o retornar para eles seria bem legal agradecer a presença de todos que estão aqui na live e informar que na sexta-feira nesse mesmo horário a 16 horas teremos um uma pessoa também né Minoro muito interessante que é o Marcelo Takahashi aí que eu vou dizer para vocês se vocês gostaram de mim vocês tem que gostar do Takahashi porque assim muito mais do que 50% vai muito mais mesmo do que 50% que eu sei sobre esse assunto eu aprendi com ele tá que foi o cara com quem trabalhei na Toyota que me ensina até hoje coisas novas em relação a isso tudo bem então não percam o Takahashi ele é fantástico Minoro muito obrigada obrigada a todos pela participação tá gente continue assistindo nossos eventos participando nós estamos numa era colaborativa só assim que a gente vai fazer o Brasil crescer muito obrigada obrigado gente se cuidem saúde pra todos aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto